Resolvi criar o meu primeiro vlogger Vocês vão ter que me aturar aqui Uma vez por semana Duas diariamente Fala galera Resolvi criar o meu primeiro vlogger Temos um encontro agora aqui toda semana Vamos que vamos Nia Não é que eu sou ousadia não, é que eu sou casado Vou gravar todo sábado Um conteúdo fera pra você Aos domingos estarei editando E na segunda-feira Você já está com conteúdo fera aí na sua tela Se inscreva no meu canal Não deixe de curtir Compartilhe, tamo junto